Bom, a gente volta então desse bloco para tratar mais sobre esse assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o Dr. Volmir, que é entendedor de pessoas, viu? Até conversei com ele e falei, olha, Dr. Volmir, o senhor gostaria que a gente falasse de alguma especialização? Ele falou, não, eu gostaria que você falasse que eu sou um conhecedor de pessoas e que é sobre esse assunto que a gente quer falar. Porque, gente, todos os dias sai uma nota diferente, sai um assunto diferente sobre o Covid-19, sobre o coronavírus. E a gente se atentou ao assunto e fizemos esse convite ao Dr. Volmir. Ele se disponibilizou rapidamente a vir aqui para a gente poder conversar mais. Dr. Volmir, quero agradecer muito a sua vinda, a sua disponibilidade. E eu acredito que esse é o momento para a discussão. Muitas pessoas estão ali com medo. Há poucos minutos nós falamos sobre álcool em gel, que já acabou na cidade. Há um desespero, as pessoas não sabem como reagir a um assunto como esse, a um vírus como esse. Então, o que o senhor tem a dizer? O que é, na verdade, o coronavírus, o Covid-19? Boa tarde a todos, telespectadores. Com muita satisfação que eu aceitei esse convite, exatamente porque falar de doenças é falar de comportamento de pessoas. E nós temos que ver o ser humano na sua global situação. A parte física, a emocional, a mental e a espiritualidade. E isso faz com que nós tenhamos um compromisso muito grande de nós. Nós somos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós processamos e aquilo que nós comemos. Então, eu vejo o seguinte. Por que pandemia com o coronavírus? O planeta Terra, ele já passou por cinco equilíbrios para tentar equilibrar ou colocar normas comportamentais no planeta Terra. Não vamos falar galáxia. E o coronavírus é um dos elementos necessários para o equilíbrio da humanidade. Isso falando tecnicamente. Eu sei que, politicamente, muita gente não aceita, distorce dos conhecimentos técnicos. Por isso, eu vou explicar o porquê do vírus. Nós temos na medicina germânica as bactérias, as micobactérias e os fungos. Hoje, o vírus não é uma bactéria, não é uma célula, é uma partícula. E essa partícula tem a capacidade de se multiplicar desordenadamente. E ainda não existem medicamentos para tratar o vírus. Mesmo a China dizendo que já desenvolveu, o senhor acredita que não? Não. O que existe é uma vacina para proteção. E o que existe são medicamentos para tratamento sintomático. É diferente. A ignorância do povo, ele quer tratar um evento. Nós temos que preveni-lo. Então, existem vacinas, sim. Mas o povo não se vacina. E agora, no planeta Terra, que deverá, segundo as informações extrafísicas, eliminar um terço da humanidade. Porque nós não soubemos se comportar dentro daquilo que nós devemos fazer socialmente. Essa é a razão por que veio o vírus. Se foi a China ou quem foi que descobriu, que jogou. Mas o interessante é o impacto político-social. Nós só fechamos a casa depois que o bandido entrou. Precisa se emocionar agora por causa do coronavírus? Quantos não morreram por causa da dengue e nós não tivemos capacidade de cuidar do nosso esgoto? Quantos não morrem por drogas e nós não cuidamos do narcotráfico? Quantos não morrem por acidentes automobilísticos e nós não nos cuidamos? Então, rádio ouvintes, teleouvintes, é um momento de reflexão. O coronavírus vai matar muita gente, sim. Ninguém de nós estamos livres. As crianças por não ter imunidade. Os idosos por imunidade baixa. E os, cosmicamente falando, os de 20, 30, 40 anos, talvez pelas omissões, por não ter colaborado com aquilo que poderia fazer. Estão preocupados agora? Por que tem que fechar as boates? Não pode beber? Não pode beijar? Isso são eventos totalmente que o bom senso sempre ensinava. E nós não obedecemos. Então, é impressionante o que está vindo. O que resta agora? É ser cuidar. Porque nós sabemos que ele é altamente contagioso. Não tem o que fazer com o vírus. Nós temos como tentar, na hora que está com insuficiência respiratória, colocar num ventilador. Mas, quem sobreviver, vai ter um impacto pulmonar que o resto da vida vai sofrer, como fosse o cigarro, como fosse o álcool. Então, eu sou médico há 41 anos. Será que precisaríamos esperar a mudança pela dor? Na Itália, hoje, quando mora alguém, os familiares não podem ir assistir o velório. Agora, quando eu falo o seguinte, comportamental, é exatamente isso, né? A gente espera acontecer, né? E nós não se prevenimos. Então, isso é preocupante. E o mais sério é o seguinte, as vacinas, elas têm o seguinte efeito. Vamos supor, como o vírus, ele multiplica muito rápido. Um exemplo, vacina de gripe, se utiliza as viroses do ano anterior, as quatro mais comum. Porque o vírus, ele tem essa capacidade, né? Ele é esperto. Ele se protege. Ele não acredita que nós vamos lá. Ele é muito mais esperto do que nós. Então, nós temos visto que daí o que a população tem que fazer? Como se cuidar. É estado de calamidade pública, é uma pandemia, está pegando todo o planeta Terra, são praticamente sete bilhões de pessoas que vão ter contato. Quantos que vão morrer? Não sabemos. Mas vai morrer muita gente até porque porque a nossa função é orientar e ajudar. Nós não somos tão milagrosos que vamos poder salvar muita gente. E o que me preocupa é o corre-corre que acontece de última hora. O senhor o senhor acha necessário tudo o que está acontecendo agora, doutor Volmir, eventos cancelados, escolas fechando, tudo o que está acontecendo mesmo no nosso país e que já chegou também aqui na nossa cidade, mesmo sendo uma cidade do interior e afastada dos grandes centros. são medidas para tentar retardar a contaminação porque causaria um impacto muito grande se nós tivéssemos uma contaminação maciça. Eu falo o seguinte, graças a Deus que nós moramos em Rondônia. Por exemplo, eu tenho um metro e meio aqui de você. agora imagine Rio, São Paulo, imagine na Itália, naqueles lugares. Então nós temos como se proteger. Mas precisa. Precisa para retardar a contaminação. E hoje você sabe que ele é de fácil transmissão. Você fala o seguinte, baixa mortalidade. Eu até acho que mata pouca gente. Mas o momento que esse vírus aumentar um pouquinho a resistência dele, ele pode ser letal e chegar a atingir um terço da humanidade para entrar em equilíbrio para o bem-estar de quem sobrevive. Isso já aconteceu com outras doenças. Primeiro as guerras até faziam o controle social, mas agora por vontades superiores é o que é natural. Então vão ser enchentes, fogos, furacões e doenças biológicas. Você fala o seguinte, a guerra biológica existe? Existe sim, mas é uma forma de conduzir a população, porque falar ao povo a verdade dói. Poucas pessoas conseguem falar o que eu sei. Às vezes é melhor a gente ser politicamente corretos e agradar a todos os que ouvem. Mas para mim, se 1% morrer, aquele morreu. Não existe estatística, não existe nada, eu estou acostumado com morte de pessoas e a gente sente o quanto é doloroso. Então, não sei quanto tempo nós vamos ter disponível, mas as medidas devem ser feitas sim. Evidentemente que nós vamos ter as consequências econômicas, sociais, o desemprego, mas eu falo o seguinte, é bíblico, a plantação é optativa, a colheta é obrigatória. Doutor Palmeir, a gente pode relacionar o Covid, o Corona com o vírus da gripe, é parecido? Nós temos, inclusive, antes do senhor responder, meninos, separa para mim aquela figura, por favor, para a gente mostrar na tela a diferença do que está sendo divulgado entre gripe, resfriado e o coronavírus. e a gente separa a imagem e a gente pergunta para o doutor Palmeir se ele concorda com o que está sendo, pode ser? Prepara para a gente, quando que estiver pronto, a gente vai lá para a tela para mostrar para o pessoal de casa também. O senhor concorda, doutor Palmeir? Já está pronto? Vamos ali na TV? Vem comigo, Isaac. Eu quero chegar aqui, que a gente vai colocar na tela, a gente vai bagunçar aqui um pouquinho. Esses são alguns sintomas, doutor Palmeir, que a gente está tendo, e as pessoas estão dizendo, os sintomas é da febre, febre, coronavírus, resfriado e gripe. Então, a febre é comum no coronavírus, no resfriado é raro e para a gripe é comum. O senhor vai concordando? Então, o cansaço, às vezes, quem tem um coronavírus pode sentir esse cansaço. e para quem tem gripe é comum sentir o cansaço. A tosse também passa a ser comum, geralmente uma tosse seca com coronavírus, leve com resfriado e é comum também. Então, a gente vê uma, é muito próximo, fica difícil a pessoa identificar se ela está só com a gripe, só com o resfriado ou se ela tem ali os sintomas do coronavírus. Exatamente isso. Isso aqui é estatística. Agora, eu médico estou na frente de uma pessoa que está com tosse. Eu tenho que procurar. Eu não posso ficar filosofando se é resfriado comum, se é gripe. E só determinados tipos de exame identificam. Porque quando eu fazia minha faculdade em Curitiba, se falava região da Amazônia tinha mais de 100 tipos de vírus diferentes. Então, o que acontece? Nós, os sintomas, são mais ou menos indicativos de uma causa e um efeito. Os sintomas são mecanismos de proteção do ser humano. E ele fala, tem alguma coisa que está mal com você. Eu, estando na frente da pessoa, eu tenho que ver a pessoa e não o sintoma. Eu tenho que cuidar dela. Então, é realmente isso aqui, mas do ponto de vista prático, no consultório, a gente tem que entender de gente, entender uma pessoa. Estatisticamente, sim. É mais frequente isso, é mais frequente aquilo. Mas, isso é para estatísticas, para tratar a pessoa, você vê em frente. então, se, por exemplo, a febre, a febre é um aviso, é um sinal que alguma coisa não está bem. Tosse é um fenômeno quando ataca as vias aéreas superiores. E hoje, se sabe que o coronavírus, ele ataca mais a parte respiratória. Haja visto que no momento que chama muita atenção é quando ele entra em hipóxia. que baixa a circulação de oxigênio e que ele vai morrer, sim, por insuficiência respiratória. Haja visto que não tem antibiótico para matar o vírus, porque o vírus, ele é esperto. Então, ele se protege. Então, o que nos resta é fazer a intubação e dar oxigênio na pessoa. por isso que hoje é recomendado o isolamento, ficar em casa, evitar os contatos, porque nós não podemos brincar e pensar assim, ah, eu acho que é resfriado, eu acho que qualquer manifestação tem que ser encarado como fosse coronavírus, porque o momento que estiver infectado, graças a Deus a mortalidade não é muito alta, mas aquele que cair na estatística da mortalidade é fatal e nós não podemos pagar para ver. o senhor acha que hoje a nossa saúde municipal está preparada para uma situação como essa? O que que acontece? Quando existe pandemia, ninguém está preparado e nós não podemos culpar prefeito, governo ou presidente da república, porque pandemias fogem do controle e precisa a ajuda da população. se nós não conseguimos controlar a dengue, porque às vezes não cuidamos do nosso quintal, não vamos questionar se a prefeitura está preparada ou não. Essa que é a verdade, isso dói, porque às vezes tem um acidente porque o cara tomou cachaça o tempo todo, aí o problema é por isso que eu falo, quem sou eu? Não adianta nós culpar ninguém, porque prefeitos ficam apenas quatro anos e nós temos um compromisso social. Eu fui o primeiro secretário de Rolim de Moura em 85 e nós eliminamos a malária. Hoje a nossa população não faz o dever de casa e nós somos especialistas em atribuir o nosso fracasso, o nosso problema a os demais. Isso dói e eu tenho lá no hospital um espelho de dois metros. Antes de eu criticar o outro, eu vou lá na frente e me vejo. Quem o sistema adotado praticamente o mundo todo não quer que eu fale o problema é meu e nós delegamos os problemas aos demais e o próximo não pode resolver. Agora estão desesperados porque falta álcool gel. Eu na brincadeira falei o seguinte, eu vou tomar a cachaçinha que fica no sangue. então você sabe que o álcool gel inclusive danifica. Vamos lavar a mão, vamos evitar de passar. Então garafas de álcool gel a 50 reais então é um absurdo. Então é um conjunto de coisas. Então não vamos questionar o que que é. Nós temos que agora eu falo o seguinte, o bandido já entrou em casa. então como nós fazermos? Hoje o mundo não está preparado para essa pandemia. Na Itália estão suspendendo cirurgias para colocar pacientes gravíssimos no centro cirúrgico onde tem respiradores. Daqui um dia não tem oxigênio. Eu acredito que vai ser uma doença autolimitada que em três, quatro meses por aí ela vai estar controlada. Aí nós vamos colher os frutos do caos instalado como consequência disso. Porque fecha-se empresa, fecha-se escola, como vão ficar os alunos, como vão ficar as empresas para poder pagar os funcionários. e aí tem escondido o efeito secundário pulmonar. Porque se faz um raio-x, o raio-x é normal. Se faz a tomografia e mostra um comprometimento que eles falam até tipo vidro sujo. Essa pessoa possivelmente nunca mais vai ter uma condição respiratória tão boa quanto outra pessoa. É como fumante. Então é apavorante. Então por isso que eu recomendo vamos ficar em casa porque o bicho já está solto, né? E para ele não pegar vamos ficar em casa tomar essas necessidades essas medidas e ainda a população às vezes não quer obedecer. É verdade. É. Então é um compromisso muito grande. Eu falei lá em casa eu acho que eu vou pescar longe do vírus que não tem a gente. Mas como fazer? Como fazer? Graças a Deus aqui em Rulim de Moura eu acho tem umas suspeitas aí mas nada confirmado. E eu falo o seguinte a todos nossos amigos Rondônia nós somos privilegiados porque nós conseguimos a sebejada de dois metros e sabemos como se proteger. A gente tem alguns cuidados aqui inclusive que também separamos doutor Volmeiro olha só cuidados básicos que todos devem tomar em casa você também acompanha o nosso quadro demonstrativo a gente sabe que o assunto está sendo bastante discutido muitas pessoas já sabem como agir mas o quadro nos auxilia lavar as mãos lavar as mãos muitas vezes substitui o uso do álcool em gel que também é indicado né sim nós eu aprendi eu tenho 69 anos e eu sempre aprendi com a minha mãe que tinha que lavar as mãos isso não é novidade né não 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 é lavar as mãos é pelo menos 20 segundos respeitando e 5 momentos de higienização é importante que o momento em que você estiver higienizando a sua mão que a mão estiver ali ensaboada que a torneira esteja desligada né então tudo que a gente também já sabe aí entra a coisa porque desligada para não gastar água mas nós às vezes deixamos a torneira aberta à noite ou colocamos a mangueira no poço e depois reclamamos então por isso que a água também é responsável do equilíbrio no planeta usar álcool em gel se não houver água e sabonete para lavar as mãos use o álcool gel 70% também esse é o que está sendo indicado né e o que está faltando o que está faltando então vamos fazer o seguinte se não tiver água nós aqui temos água sobrando e agora ainda é época de chuva pois é então dá para fazer o que dá para puxar eu lá em casa tenho 20 mil litros de depósito de água da chuva então não falta água não falta água doutor vamos ver outra coisa poucas eram poucas as empresas que tinham álcool em gel ali disponível para os funcionários para os clientes chegar e fazer essa higienização né e agora a gente vê todo mundo desesperado então eu acho que empresa não tem obrigação nenhuma de cuidar o problema isso é uma forma de delegar terceirizar o problema eu lá no hospital tenho álcool gel sim mas se todo mundo cuidasse cada um dele então nós temos uma mania que daí é golpe político é obrigar a fazer isso aí entra o que delegar o meu problema para o outro então vamos ficar em casa por que eu vou na empresa trabalhar ah mas eu preciso do emprego eu nasci me criei não tinha relógio o pai falava levantou o solo acorda e vai dormir então é reflexo de excesso de gente no mundo por isso que existe projetos conspiratórios que tem que dar uma equilibrada então não precisaria aí nós vamos remediar por que quanto que vai custar esse custo máscara eu uso no centro cirúrgico agora como é que eu vou ficar andando o tempo todo é andando o tempo todo então a melhor forma para quem nos ouve é ficar em casa só sair em casos de necessidade em casa de necessidade e eu falo mais uma vez Rondônia nós somos privilegiados agora pega Rio São Paulo pega China pega Itália com excesso de gente é complicado e o vírus ele pega direitinho porque nos animais já fazia tempo que ele estava ele diz eu vou pegar agora no ser humano e ele se vira ele tem uma capacidade reprodutiva porque ele é o que ácido ribonucleico é partícula é proteína então ele tem uma capacidade de se multiplicar acentuadamente temos também outros cuidados de não tocar o rosto o senhor já citou inclusive evitar o contato se estiver doente não pegar nas mãos dar beijinhos e abraços e ao tossir ou espirrar cobrir a boca e o nariz também são cuidados aí essenciais que a gente tem ouvido falar até antes já era um caso de respeito ao próximo estou doente como que vou sair tossindo em cima das pessoas então é a mesma coisa o que os pais falavam não tossa assim coloca a mão na boca aí o pessoal mostra assim é é verdade não precisa é só bom senso bom senso protege pronto olha eu gostaria que o senhor permanecesse com a gente mais um pouquinho doutor Vumil pra gente falar o senhor até tocou no assunto eu vou chamar só o intervalo comercial é bem rápido o senhor falou sobre o vírus já em animais mas esse assunto eu quero continuar no próximo bloco pode ser? pode então tá intervalo comercial a gente volta em instantes oi oi o oi o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL